O Flamengo venceu contra o Santos, um adversário aqui dentro do Maracanã, na última partida antes da grande final. Como é que foi o papo do Dorival agora no vestiário? Qual foi a conversa? Amanhã vocês já embarcam cedo, tem um aeroplado e toda uma preparação até da torcida. Como é que foi esse papo até mesmo com os jogadores também? Na verdade, o que o Dorival pediu para a gente, primeiro que a gente levar esse jogo como a gente tem levado, com seriedade, era um jogo que nos dá preparação para sábado. E a gente tinha que fazer o nosso dever de casa, ganhar o jogo. E é o que a gente fez, a gente entrou em campo para desfrutar, fazer o nosso melhor e já se preparar para sábado. Graças a Deus a gente conseguiu essa vitória, que nos dá tranquilidade, a gente descansa ou não, porque a gente vai ter que acordar muito cedo. E aí a gente vai ter uns dois dias lá, creio eu, para treinar, se preparar para sábado e fazer um grande jogo. Marinho. Sua segunda Libertadores, final de Libertadores, a primeira você foi o protagonista Master, ganhou o anel e tudo mais. E hoje fez um gol importante, porque a torcida estava querendo o seu gol já tinha um tempo. Te dá um ânimo a mais para essa final? Eu falo que me dá o ânimo todo dia de poder chegar aqui, treinar, jogar. É como eu sempre falo, parece até repetitivo que eu falo que é um privilégio jogar aqui, vestir essa camisa. Mas para mim sempre é um privilégio ainda mais marcar contra uma equipe que eu fui muito feliz lá. E no Maracanã, que eu acho que é um estádio que marca. Então para mim foi muito importante, é isso que eu venho buscando, sempre me dedicando. Tem dias que tecnicamente não estou tão bem, mas a minha vontade eu acho que sempre eu tento deixar o meu máximo dentro de campo, para que eu venha superar algumas dificuldades que eu tenho. E aquela sua comemoração, levantando a bandeira? Embaçado, né? Eu gostei, comemorei, foi bonito. Foi não? Marinho, a última aqui. Eu fiz uma enquete entre os torcedores, perguntando qual a mensagem que eles gostariam de passar para vocês hoje, eu estando aqui na Zona Mista, e entre todas as mensagens a mais repetida era assim, ah, peça que eles joguem com raça. Então, assim, eu queria que você agora desse o seu recado para a nação de como você chega sábado para essa final de Libertadores. Acredito que não só eu, mas como todos os meus companheiros, o quanto que a gente se dedicou, o quanto que a gente passou também no início, né, que as coisas estavam um pouco conturbadas, a gente não conseguia vencer, o clima não estava tão bom, né, mas graças a Deus com o trabalho a gente superamos isso. Veio a Copa do Brasil, né, esse título, veio o Campeonato Brasileiro que a gente está muito bem, talvez distante para a título, mas eu acho que essa preparação nos dá tranquilidade para chegar na final, respeitando o adversário que é um grande adversário, chegou por mérito e que a gente possa trabalhar esses dias aí para que a gente venha fazer um grande jogo sábado e deixar a nossa vida em campo. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.